E uma briga de família acabou com dois homens feridos no bairro Cardoso, na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. O sogro feriu o braço do genro com um facão e depois deu golpe lá na própria barriga, né? Com um soco inglês. Meu Deus! Vamos acompanhar a balança. Felipe Júnior, de 30 anos, chegou ao Hospital João XXIII com o braço direito imobilizado e com expressão de dor. Ele estava acompanhado da mulher e de vizinhos. Em seguida, Elcimar Lopes, de 53 anos, também chegou à unidade transportado pela ambulância do SAMU. Ele estava com algumas perfurações na barriga e muito sangramento. Os dois homens são genro e sogro e as lesões foram resultado de uma briga entre eles. Segundo informações da polícia, genro e sogro moram próximos no mesmo lote. Durante a madrugada, Elcimar e a esposa teriam começado a brigar, quando a filha do casal foi até a casa deles para ver o que estava acontecendo. Elcimar, então, foi para cima dela com um facão e o marido entrou na frente para tentar defendê-la. Aí, foi atingido no braço. Elcimar, então, passou a desferir golpes na própria barriga com um soco inglês. O genro foi até a rua ser socorrido. Ele pegou o soco inglês e começou a desferir a ele mesmo, dando os golpes na barriga, na região da barriga e pescoço. Para a polícia, a filha do agressor contou que o pai já vinha ameaçando a mãe e que ela ficou com medo. Na sexta-feira passada, a briga do casal começou por volta das 10 horas da noite, depois de Elcimar chegar embriagado em casa. O histórico de lei, segundo a filha, já tem muito tempo, já que ele já tem ameaçado a esposa não querer mais viver com ele. Ele já tem falado muitas vezes que se não for ficar com ele, não vai ficar com ninguém. Já tinha ameaçado de morte outras vezes. Então, a filha temeu que alguma coisa mais grave pudesse acontecer? Exatamente. Os dois homens foram encaminhados para o centro cirúrgico. Mãe e filha também foram para o hospital acompanhar os procedimentos médicos. Ah!